Olá, voltamos com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer recebe hoje no Palácio do Planalto integrantes da comissão que analisa a reforma da Previdência. Quem tem mais informações para a gente sobre esse assunto é a repórter Thaisa Dias, que está lá no Palácio do Planalto. Oi, Thaisa. Olá, Leandro. Antes dessa reunião, o presidente Michel Temer cumpre, nesse momento, um outro compromisso. Ele está reunido com os ministros da Defesa, da Justiça, das Relações Exteriores e do Gabinete de Segurança Institucional da presidência. Eles conversam sobre aspectos de segurança no Brasil e Arco Norte da América do Sul. Aí, então, depois desse compromisso, daqui a pouco, o presidente Michel Temer recebe integrantes da Comissão Especial de Reforma da Previdência, que analisa na Câmara dos Deputados o projeto de reforma enviado pelo governo no final do ano passado. Ontem, em São Paulo, o presidente voltou a lembrar que a medida é necessária para a manutenção de programas sociais, como o Bolsa Família e o financiamento estudantil. Ele ressaltou que, para quem tem direito adquirido, não haverá nenhuma mudança. Michel Temer ainda repetiu que, sem a reforma previdenciária, o governo não terá condições de pagar as aposentadorias no futuro. Esse é, então, um projeto prioritário para o Executivo e também participam dessa reunião, logo mais, aqui no Palácio do Planalto, líderes do governo na Câmara e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. À tarde, o presidente Michel Temer volta a receber o ministro da Fazenda, dessa vez acompanhado da presidente do BNDES e o Banco Nacional do Desenvolvimento, Maria Silvia Bastos Marques. Leandro, é com você. Tá ok, Thaís, obrigado pelas suas informações. E olha, quem mora fora do Brasil não pode esquecer de enviar para a Receita Federal a comunicação e a declaração de saída definitiva do país. Quem traz as informações para a gente é a nossa correspondente em Washington, nos Estados Unidos, Paula de Horte. Brasileiros que moram no exterior têm até o dia 28 de fevereiro para entregar a comunicação de saída definitiva do país à Receita Federal. Devem entregar os brasileiros que saíram do país de maneira definitiva em 2016 ou de maneira temporária em 2015 e acabaram ficando por mais tempo. Além da comunicação, eles devem também entregar a declaração de saída definitiva para a Receita Federal. O prazo para entregar a declaração é do primeiro dia útil de março até o último dia útil de abril. Quem não entregar esses documentos continua obrigado a prestar a declaração do imposto de renda no Brasil. E a penalidade para quem não fizer isso é a mesma de quem não presta a declaração do imposto de renda. Para entregar os documentos, basta acessar o site da Receita. De Washington, nos Estados Unidos, Paula de Horte. Olha, quem enviou a comunicação e a declaração para a Receita não precisa apresentar os documentos enquanto estiver morando no exterior e nem declarar imposto de renda no Brasil. E o limite de financiamento de imóveis com recursos do FGTS foi ampliado em todo o país. Vamos ver na reportagem de Ney Pereira. O novo limite de R$ 1,5 milhão para financiamentos com recursos do FGTS só é permitido para imóveis novos contratados entre 20 de fevereiro e 31 de dezembro deste ano. Antes dessa medida, o teto para financiamento era de R$ 800 mil na maior parte do país e R$ 950 mil para o Distrito Federal, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Aumentando o limite do FGTS, o uso do FGTS para imóveis de maior valor, estimula uma demanda de imóveis novos. E, consequentemente, alguns desses clientes são de imóveis usados, que vão colocar esses imóveis à venda e gira toda a engrenagem do mercado imobiliário. Outra iniciativa que começa a impactar no mercado imobiliário é a redução da taxa referencial de juros do país, a Selic, que hoje está em 13%. Com a queda da taxa Selic, os investimentos baseados, lastreados em CDI, tendem a cair, Tesouro Direto, LCI, e o investidor volta a olhar para o mercado imobiliário com bons olhos. Profissionais de saúde e assistência social de todo o Brasil podem se inscrever em um curso que vai ajudar a prevenir o uso de drogas. Quem traz as informações para a gente ao vivo é a repórter Mara Knupel. Oi, Mara, mais uma vez. Oi, Leandra, é isso mesmo. Olha, o curso é de graça e oferece 25 mil vagas na área de prevenção ao uso de drogas. Podem se inscrever profissionais de saúde e assistência social de todo o país. O curso é à distância e quem participar vai cumprir uma carga horária de 150 horas num período de quatro meses. Quem concluir o curso também vai receber certificado de extensão universitária emitido pela Unifesp, a Universidade Federal do Estado de São Paulo. A iniciativa é fruto de parceria entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Unifesp. As inscrições ficam abertas até 13 de março e podem ser feitas pela internet, pelo endereço eletrônico supera.senad.gov.br. Volto com você, Leandro. Tá ok, Mara. Obrigado pelas suas informações. E olha, o governo quer reforçar as ações para prevenir a chamada gripe aviária no país. O ministro da Agricultura está em São Paulo para fechar um acordo com o setor da capital paulista. José Luiz Filho tem os detalhes. A instrução normativa para melhorar a prevenção à gripe aviária será assinada durante uma reunião entre o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blayro Maggi, e o presidente executivo da Associação Brasileira de Proteína Animal, o ex-ministro da Agricultura, Francisco Turra. O encontro será aqui na sede da entidade na Zona Oeste da capital paulista. A intenção é reforçar e atualizar o programa de gestão de risco baseado em vigilância epidemiológica e adoção de vacinas para estabelecimentos avícolas considerados de maior risco de introdução e disseminação de vírus e outros agentes no plantel avícola brasileiro. E nós ficamos por aqui.